Tá afim de aprender uma bolsa super rápida e estilosa? Mas quando eu digo super rápida, é super rápida mesmo. Daquelas que você vai fazer várias de uma vez e vai vender muito, muito, muito. Então hoje eu vim trazer pra vocês uma bolsa que já foi muito sucesso no meu blog antigo. Eu ensinei ela por foto e foi o meu primeiro viral. Então vocês têm noção? Já ajudou muitas e muitas pessoas nessa bolsa. Eu sou Estela Roque e hoje eu vim ensinar pra vocês a bolsa rápida. Gente, eu amo essa aula. Eu amo de paixão. E é um prazer estar aqui. Também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pro blog. Então se você quiser aprender, sabe o quê? Tcharam! As medidas mãe e filha, você clica aqui embaixo na descrição pra você ir pro post do blog e ver as medidas da bolsa infantil. Então, antes da aula começar, já se inscreve no canal, já ative as notificações pra você não perder nenhuma novidade desse canal. E fica de olho. Anota todas as medidas e qualquer dúvida me chama. Vamos nessa? Então vamos lá. Separei a bolsa em parte de cima, parte de baixo, aba e alça. E claro, o forro. Olha só. É uma bolsa simples por dentro. E agora vamos lá anotar as medidas. Para a parte de cima da bolsa, vamos precisar de duas medidas no tecido externo, de 18 por 32. Então é duas vezes no tecido externo. Duas vezes na manta R2, que eu uso pra dar estrutura pra minha peça. É uma manta que eu vou passar o tecido em cima e ele vai colar. E aí vou passar uma costura bem na beiradinha, ó. Bem na beiradinha. E depois eu venho e corto a rebarba de manta. Então eu vou precisar de duas vezes no tecido e duas vezes na manta. Pra parte de baixo, vamos precisar da medida de 36 por 32. Olha só o que eu falei de deixar um pedacinho de manta sobrando. Então você sempre corta a manta um pouco maior do tecido que você vai usar. Passa o ferro, passa a costura na beiradinha pra ele prender. É uma costura de segurança. Depois você vem cortando a rebarba de tudo. E deixa assim limpinho. Então pra essa parte de baixo, vamos precisar da medida de 36 por 32, uma vez no externo. E uma vez na manta R2. Pra aba, vamos precisar de duas medidas de tecido de 18 por 19. Duas vezes no tecido. E uma vez na manta R2. Aqui você pode usar qualquer coisa pra arredondar nas beiradinhas. Você pode usar uma linha e aí você arredonda de um lado e depois corta igualzinho. Dobra no meio e arredonda do outro. Ou se você quiser deixar quadradinha, fica à vontade. Então é duas vezes de 18 por 19 no tecido e uma vez na manta R2. Pra alça, vamos precisar de duas medidas de 9 por 54 de tecido. 9 por 54 de tecido. E de manta, vamos precisar de 2,5 por 54. Como você vai fazer isso? Você já vai dobrar a alça aqui no meio, encapando a sua manta. E vai dobrar aqui a pontinha pro meio, pra gente passar uma costura aqui. Essa alça eu já deixei pronta. Vou deixar também aqui o link pra vocês verem uma dica super legal pra desvirar a alça se você fizer a alça de outra maneira. Se você já fizer isso aqui costurando tudo junto. Então aqui, duas alças de 9 por 54. Vamos precisar também de um botão de imã. Se você não tiver botão de imã, pode ser botão de pressão ou velcro. Daí você pode ficar à vontade. Para o forro, vamos precisar da medida de 68 por 32. Beleza? Então essas são as medidas necessárias pra gente fazer a nossa bolsa de adulto. Lembrando que a de criança tá aqui na descrição do vídeo pro link do blog. Vamos começar fazendo a nossa alça. Eu já deixei uma pronta aqui. Então como a gente já deixou preparada, a gente vai passar o ferro aqui. Dobre ela no meio. Ela vai encapar essa manta. Vamos passar uma costura nas duas beiradinhas aqui. Vamos lá. Aqui ó, prontinho a nossa alça Vamos deixar ela de ladinho um pouco Agora vamos pra aba Antes da gente fechar a nossa alça Vamos separar ela aqui Dobra no meio, né? Pra vincar ela E vai marcar aqui ó, 3 centímetros Cadê a minha caneta? Elas somem, né? Toda vez, eu deixo tudo arrumadinho Mas elas insistem em ficar embaixo do tecido Marca aqui ó, 3 centímetros Aí você vai pegar o seu botão de imã Pega lá a plaquinha do botão de imã E vai fazer uma marcaçãozinha aqui ó Essa marcação que você vai fazer Vai abrir com delicadeza, claro Não com a mãozinha delicada Não igual a mãozinha delicada da estelinha Que ela rasga tudo Mas agora eu aprendi a ser delicada, gente Então agora vai aqui Encaixa o botãozinho Antes de fechar esse botãozinho Pega aqui um pedacinho de manta E faz um reforço nesse botão Esse reforço é muito top É sério Dá um reforço aqui Aumenta a durabilidade da sua bolsa Do seu botão Se você estiver acostumado a fechar isso pra dentro Fica à vontade Fecha pro lado que você quiser Agora a gente vai encaixar aqui ó Direito com direito Vamos passar uma costura aqui Nessa parte arredondada Essa parte reta é sem costura Beleza? Vamos lá Prontinho Agora você vai cortar a rebarba de manta Vai cortar aqui também Ah, e antes de desvirar Se você optou por fazer arredondado De piquezinhos nessa parte arredondada Que são esses pequenos cortezinhos aqui ó Pra deixar a costura bem certinha Pra na hora de desvirar Não ficar tudo enrugado É uma somacete aí Tudo que você fizer Que estiver arredondado assim Dê piques Agora A gente deixa isso aqui bem acertadinho Bem arrumadinho, né Bonitinho E passa o ferro Se o seu ferro estiver pertinho de você Passa o ferro E na parte aqui ó Nessa parte aqui A gente vai Vamos rebater a costura Passar uma costurinha em volta Gente do céu Escorregou ali Mas eu não vou desmanchar agora Senão a bolsa não vai mais ficar rápida Mas é brincadeira Se ele der uma escapadinha Vai lá e desmancha Ó Agora vamos dobrar aqui no meio Já deixar esse meio em marcado Pronto Já marcamos o meio da nossa aba Agora vamos fazer o corpo da nossa bolsa Vamos pegar aqui as partes de cima E unir aqui ó Direito com direito E aqui a mesma coisa Então é só uma costura aqui Olha só Agora vamos costurar aqui do outro lado E agora vamos rebater essa costura Vamos passar uma costura aqui Nessa parte no estampadinho E uma parte no liso O legal é você fazer o seguinte Abrir isso daqui ó Abre essa costura Então Na hora de rebater Ele vai rebater com isso aqui Abertinho A dica que eu dou é assim ó Vai passando o dedo aqui embaixo Enquanto você costura Que ele vai abrindo Então eu vou tocar a mão aqui embaixo ó E aí ele tá segurando abertinho aqui Vou pôr o dedo aqui embaixo de novo Ah já deu uma brincadinha Já deu uma brincadinha Agora a gente repete o procedimento aqui do outro lado Vamos lá Beleza, Cleusa, fomos. Agora, que a gente já fez essa parte de fora, vamos medir aqui a nossa aba. A nossa aba a gente vai colocar, peraí, vamos medir o meio. Opa, peraí. Eu nem precisava ter virado, né? Igualzinho aqui. Vou medir aqui o meio. Deu um piquezinho no meio, então tá aqui o meinho. Vou colocar o meio da aba aqui também. Só que o botãozinho tá virado pra cima, ó. Então, é meio com meio. Vamos costurar essa, passar uma costura de segurança aqui pra prender a aba, ó. Ó, a gente costurou a aba, agora vamos marcar aqui a alça. Vamos marcar seis centímetros da lateral aqui. E a gente vai passar uma costura de segurança aqui também. Vamos prender essa alça do mesmo jeito aqui do outro lado. Deixando seis centímetros aqui desse lado e seis nessa extremidade. Deixando seis centímetros. Vamos lá. Agora a gente vai medir aonde vai a outra parte do botão de ir. Então, se você fechar a bolsa assim, ó, a alça vai bater certinho, tudo certinho aqui. E o botão de imã é o seguinte, você não vai fazer ele exatamente aqui, ó. Você vai subir um pouquinho essa aba, dá um volume pra bolsa, né? Vamos subir ela aqui um centímetro mais ou menos. Vamos deixar a bolsa alinhada, tá vendo? A gente subiu um pouquinho a aba. E agora a gente está sentindo o botão de imã aqui, ó. E aí ele espremeu aqui na abinha. Então, ele marcou aonde ia ser. Agora eu pego a outra parte do botão que ficou aqui. Encaixo aqui. Opa! Agora essa parte está pronta, a gente vai encaixar o nosso fogo na bolsa. Então, vamos pegar aqui o fogo, direito com direito, ó. Direito com direito. Então, vira ele pra baixo. E vamos costurar ele só aqui em cima, ó. Só aqui onde tem a parte da alça. E só aqui onde tem essa outra parte da alça. Vamos lá. Agora vamos fazer desse outro lado. Agora vamos fazer desse outro lado. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo com o tubo aqui no meio ficou aberto? A gente vai separar isso aqui. Bolsa com bolsa, forro com forro. Então, você vai alinhar aqui, ó. Bolsa com bolsa. Vai alinhar essa costura aqui também. Essa emenda. Faz toda a diferença, deixar isso aqui bem alinhadinho. E aqui desse lado a mesma coisa. A linha, ó. Põe o clipezinho aqui pra não ficar soltando. E aqui também, ó. Então, vamos passar uma costura nas laterais. Deixando um espaço no forro pra desvirar. Esse espaço aqui deixa aberto. Se você precisar de mais espaço pra desvirar, deixa mais espaço, tá? Você que manda. Então, vamos lá. E aí a gente tá tudo fechadinho aqui. Agora a gente vai marcar a caixinha de leite. A caixinha de leite a gente vai montar uma quadradinha aqui de dois centímetros. Se eu fizer a caixinha de leite com dois centímetros, a parte final desse aqui vai ter quatro centímetros. Então, assim, aqui é sempre o dobro. Se eu fizer com três, aqui vai ficar com seis centímetros. Beleza? Vou fazer com dois centímetros. Vai medir a partir da linha da costura, da linha que você costurou essa lateral, até aqui a extremidade aqui embaixo. E aí vai fazer um quadradinho e vai passar uma linha aqui acima. Aqui é a mesma coisa. Quadradinho e a linha. E aqui do outro lado também. Vou correr porque essa caneta apaga com o tempo. Então, ela é bem rápida. Passa a linha aqui. Eu vou mostrar aqui nessa parte principal, mas depois vocês repetem o procedimento no forro. Vai ser a mesma coisa. Então, aqui fez a marcação pra caixinha de leite, coloca a mão lá dentro da bolsa, pelo forro. Ajeita aqui, ó. E vira a orelhinha, ó. Quando você virar essa orelhinha aqui, as duas linhas vão ficar retinhas. Então, você vai passar a costura bem aqui, ó, nessa linha, ó. Viu? Do triangulozinho. Ó, olha só como ficou essa costurinha. Agora, a gente vai repetir o procedimento aqui do outro lado. Põe a mãozinha lá dentro da bolsa, ajeita aqui pra ela não ficar errada, não dar errado, né? Agora, a gente costura essa parte. Se você quiser cortar esse triangulozinho pra fora, fica à vontade. Se você não quiser cortar, deixa ele lá. Aí, no forro, você vai fazer a mesma coisa. Mas agora, pra adiantar a aula, eu vou desvirar ela aqui, sem fazer a caixinha de leite no forro. Vamos desvirar a bolsa. Ajeita com a mão. Olha, que caixinha de leite bonita. Sara, bebê. Aí, aqui, ó, desvira bonitinho. E você vai passar uma costurinha aqui, ó, nesse forro. Ou uma costura com ponto invisível à mão, ou uma costurinha na máquina. Então, aqui, ó, a gente já fez a costurinha do forro. Vamos encaixar esse forro aqui dentro. Lembra de fazer a caixinha de leite igualzinha a gente fez na parte de fora da bolsa ali. Aqui, você vai arrumar o forro. Se você tiver com o ferro perto aí, de boa, passa nisso aqui pra deixar ele bem assentadinho. E agora, a gente vai passar uma costura pra rebater isso daqui. Então, uma costura em toda essa volta da bolsa. Vai ajeitando o forro pra dentro. Então, uma costura em toda a bolsa ali. Tira todas as linhas. Arruma esse forro lá dentro. Gente, é ou não é? Uma bolsa maravilhosa. Cadê o botão? Uma bolsa maravilhosa, estilosa e super rápida de fazer. Esse modelo é incrível. Eu sou muito grata a Deus. Porque essa bolsa abriu muitas portas pra mim. E ela já fez a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. E eu espero que ela faça a diferença na sua vida. Se você fizer, posta a foto, me marca nas redes sociais. Me siga no Instagram. Me siga no Facebook. Vai ser um prazer saber o que você achou dessa aula. Comenta aqui. Compartilha com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative as notificações. E conheça o meu club. O Instagram. O Facebook Club tem aulas maravilhosas pra você. E fazer muito sucesso dentro do mundo. Então, se você quiser aprender mais comigo, conheça as minhas aulas. Aqui embaixo, que eu também vou deixar o link pra vocês conhecerem. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.